Hoje vim falar quais são os 4 sinais perigosos que indicam pressão alta e você não sabia? Apesar da pressão alta ser uma doença silenciosa e traiçoeira, ela pode provocar problemas de saúde graves, como insuficiência cardíaca, infarto e AVC. Você sabia disso? Por isso, resolvi compartilhar os 4 sinais perigosos que indicam pressão alta. 1. Enjoo. A pressão alta é responsável por prejudicar o funcionamento gástrico do corpo. Isso faz com que hipertensos possam apresentar náuseas e fortes enjoos durante uma crise de hipertensão arterial. 2. Dor de cabeça. As pessoas com pressão alta podem apresentar dores de cabeça generalizadas por todo o crânio. O aumento da pressão arterial provoca uma dor latejante em regiões específicas, sobretudo na área da nuca e atrás da cabeça. Com o aumento da intensidade, a dor pode se transferir para a área frontal da cabeça também. 3. Visão embaçada. Em paralelo com as dores de cabeça, um sintoma bastante comum em crises de aumento da pressão arterial é a visão embaçada ou turva. Isso ocorre, pois a pressão alta causa estreitamento das artérias e gera obstrução dos vasos sanguíneos próximo à retina. 4. Palpitação cardíaca. As palpitações cardíacas são um sinal de que o coração do hipertenso está fazendo um esforço para bombear sangue para todos os lugares, mesmo com estreitamento das artérias. Apesar de parecer algo normal para o órgão, esse ritmo desregulado pode alterar completamente o fluxo natural da corrente sanguínea, aumentando a pressão. Um importante passo para se prevenir da pressão alta é manter uma dieta saudável, retirando todos os alimentos industrializados, os fast foods e os embutidos, ter uma rotina de atividade física diária e substituir o sal branco refinado pelo sal grosso do Himalaia rosa ou sal grosso marinho de boa qualidade, que venha com um moedor cerâmico para moer na hora do preparo de suas refeições. Como falei em um dos vídeos anteriores sobre sal e pressão alta, o sal grosso do Himalaia rosa ou sal grosso marinho tem mais de 83 minerais, que ajudam a equilibrar a pressão arterial. Fica a dica!